Quando eu criei a Operação Pega Safada em março, eu não imaginei que as coisas que estão acontecendo agora aconteceriam assim de maneira tão rápida. Olha só, a gente conseguiu fazer um dossiê, a gente entregou esse dossiê no TCU. Os parlamentares que estão lá, que fazem parte desse dossiê, estão sendo investigados. E mais do que isso, a revista Congresso em Foco, no portal de notícias que eles têm, vem lançando uma, duas vezes por semana matérias que foram extraídas do dossiê, quer dizer, eles estão fazendo a denúncia. Depois veio o Fantástico, que se interessou pelo caso, entrou em contato comigo e eu passei para ele as informações. Assis Carvalho e mais 20 parlamentares estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União, que quer saber como está sendo usada a cota para o exercício da atividade parlamentar. Essa empresa, o DCS Moura, não existiu aqui. Aqui não. Todos esses casos foram encaminhados ao TCU por um grupo de cidadãos, que resolveu fiscalizar por conta própria o uso do dinheiro público. Não precisa esperar polícia, ele não precisa esperar Tribunal de Contas, Ministério Público, coisa alguma para investigar. O cidadão brasileiro tem informações, fartas informações na internet, ele pode, ele sozinho, fazer essas investigações e encaminhar essas investigações aos órgãos competentes. Fala para você que eu sou honesto, honesto é só Jesus Cristo. Eu sempre falo isso aqui. Santo aqui em Brasília não existe. Das fronteiras dos estados com o Distrito Federal, eles não passam para cá. A gente está no caminho certo. Depois veio o Bom Dia Brasil, já duas vezes que colocou reportagens que também foram extraídas do dossiê. Uma empresa de locação de veículos que atende a 23 deputados federais funciona na casa do proprietário. O escritório de advocacia fica numa loja de cosméticos. Assis Carvalho foi procurado por nossa reportagem durante todo o dia. Disse que ia gravar entrevista, mas à noite acabou desistindo. E mais do que isso, veio o senador Paulo Bauer, dizendo que não vai mais pagar o aluguel do carro da Mojave, que ele aluga lá em Santa Catarina, com dinheiro do Senado, quer dizer, com dinheiro nosso. A partir de então, decidi que a partir de agosto, já desde o início de agosto, o custo do veículo que eu uso não será mais ressarcido pelo Senado. Depois veio o STF, que já tem um inquérito aberto contra o deputado Zorinho, o deputado que já disse que não é honesto, que não existe santo em Brasília. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar o deputado Zorinho sobre a suspeita de gastos irregulares com o aluguel de carros. Agora o Ministério Público vai pedir informações à Câmara dos Deputados sobre os valores reembolsados pelo parlamentar desde janeiro de 2011. E ainda vai visitar as empresas e ouvir testemunhas. Depois veio o presidente da Câmara, dizendo que vai intensificar, vai mandar fazer uma barredura geral na CEAP. Vão tornar mais vigorosa ainda a fiscalização nesse aspecto da diretoria-geral da Câmara dos Deputados. Isso é uma vitória não só mil, mas é uma vitória de todas as pessoas, até aquelas que não mandaram nenhum tipo de informação para mim por e-mail, mas que só foram lá e clicaram no gostei, que ajudaram a divulgar os vídeos. E aproveitando então, que a gente está nesse embalo todo. Hoje, hoje é dia 4 de setembro, são agora 10 e 15 da noite, mas mais cedo, era por volta de 5 horas da tarde, eu dei entrevista para o CQC, para a Mônica Iozzi, uma pessoa nossa, muito bacana. Tudo indica que no dia 9, agora na segunda-feira, o CQC vai ao ar com essa matéria também. A gente espera que dê tudo certo. Então, a coisa está fervilhando e a gente tem que aproveitar para divulgar mais ainda o nosso trabalho. A operação pega safada, ela está estagnada, ela está parada. Não está vindo informar, quer dizer, pouquíssimas informações estão vindo e estão vindo muito ralas, entendeu? Então, a gente precisa engrossar esse caldo, lembrando que a gente pode continuar fazendo a fiscalização que eu ensinei no tutorial 1, 2 e 3, em algum lugar por aqui na tela vai ter o link dos vídeos para você seguir e aprender como é que faz essas investigações. A gente pode continuar, e aliás, a gente deve continuar. No dossiê dos 20, foram 18 deputados e dois senadores incluídos. Ora, se a gente tem 513 deputados e só 18 entraram, então ainda faltam 495 para a gente olhar. Se são 81 senadores e só dois entraram, então ainda tem 79. Então, vamos continuar o trabalho. A lista de todas as pessoas que foram para o dossiê está também em descrição. Então, excluindo essas pessoas que já foram auditadas, vamos dizer dessa forma, vamos continuar então com o restante. Vamos agitar, a gente precisa de mais informações. Eu conto com você nessa empreitada, mais uma vez, na sua colaboração. Se você não puder investigar, você não tem tempo, não tem problema, clica no gostei. Pegue esse vídeo, o link desse vídeo, coloque nas suas redes sociais, divulga da maneira que você puder divulgar. E vamos, sabe, vamos tomar conta desse país e vamos fazer com que os exemplos que já conseguimos até agora, as façanhas que nós já conseguimos até agora, seja apenas o comecinho de várias outras vitórias. Falou, gente, então é isso aí. Muito obrigado, eu conto com você, tá? Muito obrigado e até mais. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. Obrigado. Obrigada.